Agora uma notícia que a gente mais ou menos deu uma pincelada aqui, mas que agora é pra valer mesmo, que a internet já é a principal fonte de notícia para os americanos. O jornal já escorregou lá pro segundo plano, né? Segundo só? Não, vamos botar segundo, velho. Não, mas aí é jornal, jornal mesmo, ou é todos os noticiários impressos, jornal, revista... Tudo, 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 tudo. Aqui, ó. A internet já supera os jornais, a TV e os jornais como principal fonte de notícia dos americanos. Superou a TV? TV. A internet já supera a TV e os jornais. Isso é uma população... Tá pitando aí? Não. Não. Ah, é que tá aqui, eu tava na discussão aí do caso aí do maltrato aos animais aí do laboratório lá de São Roque, claro que teve a treta aí essa madrugada aí, então volta e meia e tem uma resposta aí pipocando. Não, não tá não. Aqui, isso aqui não é uma pesquisa só não, hein? É uma compilação de diversas pesquisas feita pelo Peer Research Center, que mostra que a metade dos americanos já vem notícia pela internet, um pouco mais da metade. Coisa tá feia, hein? Pro jornais isso já vem de tempos, né? Até antes da internet o jornais tava em crise, tá? Pra que todo mundo saiba sobre isso, o jornal já tava em crise bem antes na internet. Tinha... Nossa, tinha discussões homéricas assim, né? Você lembra uma vez que a Gazeta Mercantil tava discutindo se ia substituir o bico de pena, né? Aquele desenho com o bico de pena, por foto colorida, e aí tavam achando que isso ia diminuir o número de leitores, então vem bem antes da internet essa crise de jornais aí. O lançamento do SA Today, que o SA Today é um jornal aí que tem aí uns 30, 35 anos, alguma coisa assim, já era... Ali já se discutia a crise dos jornais, leitores escapando e tudo. A internet só piorou isso, piorou de uma maneira extraordinária. Pois é, aí vai o Jeff Bezos e compra um jornal. É, isso é curioso. E essa semana teve o jornalista que denunciou o escândalo da NSA, ele saiu do The Guardian, né? Ele era jornalista do Guardian, saiu pra montar um projeto de jornalismo junto com o ex... com o fundador do Ebay. Exatamente. Tem duas coisas aí que a gente pode ficar de olho mais pra frente, que é o Washington Post, o que vai virar, e esse projeto aí do cara do Ebay, que é o jornalista do Guardian. Mas esse projeto não tá explícito se é online ou se é papel, né? Não, mas certamente online. Acho que a única certeza que tem é que é online. E o pouco que eu vi também ali nas explicações de todo mundo lá, é que não é um projeto de jornalismo segmentado, não. É um projeto de mídia de massa. Mídia de massa, né? É. Agora eu não tenho ideia de como que eles vão fazer isso. Nem o Washington Post, eu não tenho a menor ideia. Eu acho que nem o Jeff Bezos tem, na verdade. Eu acho que não. Acho que não. E quem dá risada de tudo isso aí é o Google, né? Que tá com um lucrinho no trimestre aí de 2,97 bilhões de dólares. E você que tá conectado aqui no Conexão Direta do Vida Moderna, continue por aqui. Acesse os outros canais nossos também. O principal é o www.vidamoderna.com.br Dá uma passadinha lá no Facebook e curta a página lá, www.facebook.com.br E inscreva-se no canal do YouTube. É youtube.com.br E o Twitter é o arroba canal V Moderna. Eu te vejo nos outros vídeos. Espalhe, divulgue e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.